Fala, meus queridos, tudo bem? Se você não me conhece, Eduardo Smith, fala aqui de Dubai, eu moro em Dubai, e hoje eu queria falar sobre por que você ainda pode lucrar com Bitcoins, tá bom? Muita gente me pergunta, Edu, Bitcoin já chegou numa alta muito grande, agora já era, eu perdi, principalmente aquela pessoa que não fez o meu curso há meses atrás, só pra você ter uma noção, há meses atrás o Bitcoin tava 20 mil reais, e eu falando, falando, só que as pessoas aí no Brasil tem a mentalidade tão pequena, que elas acham que a gente só quer vender curso, e não é, eu quero te ajudar a lucrar, senão não teria quase mil alunos lucrando, tá? Então assim, vamos ser sinceros aqui, tá? Você nunca vai aprender nada 100% se você não pagar, tá? Você pode estar no meu grupo do Telegram agora, assistindo as aulas, mas você vai ter que esperar aula por aula pra você aprender, você vai aprender? Vai aprender, mas você tem que assistir todos os vídeos e tem que ir acompanhando o mercado, tá? Agora se você fizer um curso, você já vai aprender em 3 dias e vai ter meu acompanhamento, tá bom? Edu, beleza, não quero comprar o curso agora, quero saber por que que eu posso lucrar, vou te responder agora, tá? O Bitcoin, ele é uma moeda muito volátil, você já deve ter ouvido falar disso, Edu, o Bitcoin é volátil, eu tenho medo, só que que eu ensino? Você usar a volatividade ao seu favor, tá? Então o grande segredo é você usar a volatividade ao seu favor, beleza? O que que você tem que fazer quando o Bitcoin tá alto? Simples, você não compra, você espera um pouco, espera ele cair e aí você compra lá embaixo, beleza? Simples assim. Edu, lá embaixo quanto? É a sua próxima pergunta, aí você vai ter que estar no grupo, acompanhando, principalmente no grupo de mentoria, todos os meus alunos eu dou a mentoria e entra no grupo de alunos onde a gente vai lendo mercado juntos e vamos lucrar juntos, o mesmo lucro que eu tenho, tá? É o lucro que você tem, só que a gente vai dividir em porcentagem, lógico, se eu investir 100 mil e o Bitcoin valorizar 30%, eu vou ter 130 mil, se você investir mil, você vai ter 1.300, mas você vai estar lucrando do mesmo jeito, beleza? É isso, põe isso na sua cabeça, é uma escada, você não precisa de 100 mil pra lucrar, você precisa só começar a lucrar, é só isso, beleza? Se você gostou, esse vídeo tá gratuito pra você, por favor, amado, dê seu like, comente aqui embaixo o que você quer que eu fale, me ajuda, ativa o sininho, faz todo aquele negócio que você já sabe que tem que fazer aí pra me ajudar aqui no canal, beleza? Só assim eu tenho disposição pra parar o meu dia e te ajudar aí a lucrar, fechou?